Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estamos aqui novamente em live para abrirmos muitas caixas no csgo.net Estamos hoje com 700 dólares e 700 bonus points e já vamos começar fazendo o que a gente sempre faz, velho Que é do Fallen, 5 caixinhas do Fallen, como quem não quer nada, naquele pique, só vai, padrão, pay, 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 tum E... Mano, o Fallen faz séculos que não dropa uma faca pra gente, velho Sério, o Fallenzão, vou começar a abrir a do Cold, velho Fala do Fallen, velho, fala do Fallen Mano, foi só ameaçar, vou abrir a do Cold, não, peraí, vamos ver como é que o chat tá O chat vai à loucura, respeita o verdadeiro, Saulão, respeita Tem que respeitar, é louco, presente, presente, presente Manos, 700 fucking dólares, uma AK-47 Fire Serpent Ela provavelmente não deve estar disponível, mas vamos tentar pegar ela É, ela não tá disponível, mas olha as skins que ela deixa eu pegar, velho Tem como eu pegar Carambit Doppler, tem como eu pegar Baioneta Marble Fade Tem como eu pegar M9 Autotronica, tem como eu pegar Carambit Casey Harden Mas mano, eu acho que eu vou pegar essa Baioneta Marble Fade, por quê? Fé que vai vir Fire and Ice, fé que vai vir uma Fire and Ice Mas peraí, vamos terminar de abrir aqui as caixinhas, humilde Mano do céu, o Fallenzão nos presenteou aí com uma AK-47 Fire Serpent Vamos mais 5 caixinhas do Saulo aqui, como quem não quer nada 5 caixinhas do Saulo Ha, mano M4 Azimov e Alp Boom por Sauli Tchau 140 140 dólar, papi Tu chama no rei do Profit Mano, uma Alp Boom e uma M4 Azimov Peraí, vamos abrir uma do Cold Ô Cold, agora você tem que representar a Cold Agora você tem que representar a Cold Porque o Fallenzão já deu uma Fire Serpent pra gente O Fallenzão já deu uma Fire Serpent pra gente Vamos ver o que o Cold vai dar pra gente É, uma AK também Ok, eu já ok Não vou reclamar não Mano, eu vou começar já logo fazendo como? Um contrato de 128 dólares Veio uma AK de 60 Mano, essa AK de 60 a gente vai mandar uma faca de 300 Quem confia? 15% Já fui Eu não quero nem ver, eu fico olhando pra câmera Perdemos Perdemos, perdemos, perdemos Lembrando rapaziada, se você quiser depositar no csgo.net Deposite sempre utilizando o cupom SAULO S-A-U-L-L-O Pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Ou seja, depositou 100, entra 140 Opa Depositou 100, entra 140 Depositou 200, entra 280 Depositou 1000, entra 1400 E assim por diante Então, usou o cupom SAULO Ganha 40% de bônus em cima de qualquer depósito aqui no csgo.net Fechou? Outro lembrete Você usando o cupom SAULO no csgo.net Participou de sorteios mensais O sorteio mensal do mês de junho É dessa Bayonet StatTrek Autotrônica Que vai ser finalizada no dia 1º de julho De julho 1º de julho Ou seja, vocês tem 1, 2, 3, 4, 5 6 dias pra participar só, velho Pra galera que tá assistindo o vídeo é menos ainda Então, pra participar é só usar o cupom SAULO no csgo.net E mandar print no formulário que tá na descrição Aproveita pra depositar agora, mano Que o dólar caiu demais, velho O dólar tava 5,33 a um mês atrás Agora já tá 4,90 Então tá muito bom pra depositar Porque se for converter, tipo, 100 dólares Antes você pagaria uns 550 Com o IOF Agora você paga 500, tá ligado? Então tem um descontinho aí Por conta do dólar Então tá bom pra caramba pra depositar Mano, já vamos solicitar aqui A Bayoneta que a gente tava querendo É a Fire and Dice, velho Torcer pra vir Fire and Dice E agora ainda temos 800 dólares E vamos tentar ver Se alguma dessas caixas vai dar bom Eu vou arriscar tudo que eu tenho Na caixa do Lula Molusco, velho Vou arriscar todo o meu dinheirinho No Lula Molusco Bora Fire and Dice vai vir pra nós hoje, velho Lula Molusco Deu merda Primeira deu merda 50 A gente gastou 130 Ai, meu Deus Bora Mais 50 Mais 5 Mais 140 dólar, velho Veio a M4 Azimov Só que ela compensa duas caixas só O resto foi... Perdemos 30 dólares Mais... Mais... Ai, meu Deus Tá, veio a M4 pelo menos, velho Nossa, se parar Isso aqui era uma Glock Fate, irmão 50 Modo rápido Ai, meu Deus do céu Mano, o Lula Molusco Não tá feliz com nós, velho 79 108 Caralho, mano Não deu um profit Já tamo com 400 dólares Acho que eu vou trocar de estratégia, galera Que o Lula Molusco tá ripando eu, velho Vou trocar de estratégia Que o Lula Molusco tá com o boladão, velho E eu vou abrir 10 caixas a Win Alp Pra ver se eu recupero pelo menos 200 Primeira não veio De segunda veio Ufa Recuperamos 200, velho Ufa, 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 ufa Mais 10 Uh, mais um Ufa, 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 ufa Recuperamos todo o dinheiro, velho Caralho, ô, é isso Vamos tentar mais uma Não veio Não veio Só mais uma tentativa Veio Ufa Ai, meu Deus God, 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 God Tá, sobrou 191 dólares, mano Eu vou na caixa Bumbum Case, mano Que essa caixa aqui Muito inscrito profita nela Muito Eu já vi, inclusive, inscrito ganhando Flip Marble Fade Carambit Damascus Essa caixa é um absurdo É, quando ela tá de bom humor, né? Que pra mim foi merda Mais 10? Ah, veio me interar com isso Tá gote, tá gote, tá gote Vamos mais 10, velho, no modo rápido Pimba Merda Olha Manos, no final das contas ganhamos 774 mais 648 Já chegou a faquinha, ela tá aqui, ó Nova de fábrica, Marble Fade Vamos ver ela dentro do jogo Fé em Deus que vai vir uma Fire and Ice É, nem perto de ser uma Fire and Ice Float péssimo, 0.068 É, o Fallen deu pra gente essa baioneta Marble Fade Mas não deu muito bom não, velho Float péssimo não é nem perto E não é nem blue chip, velho Porque vermelho na pontinha aqui É, não deu muito bom essa faca não, velho Eu vou recusar ela Vou devolver ela pro site Mas ainda temos tudo isso aqui pra brincar, velho E eu vou meter o louco, velho Eu vou meter o louco Um contrato de 774 doll Ué Outro dia a gente ganhou essa mesma luva Só que veio de 2 mil doll, velho Tá, ganhamos um kit Marble Fade Uma faca Marble Fade com uma luva Marble Fade Ah não, acho que eu vou pegar essa luvinha, velho Acho que eu vou pegar essa luvinha Tudo de Tested Bonita, velho Eu devia ter pego a faca também, né Que daí ficava um kit Marble Fade Legal, velho, legal Vamos tentar ganhar agora uma faca Marble Fade Mais bonita que essa que a gente pegou Se eu solicitar de novo, será que vem outra? Deixa eu ver, será que tem outra pra vender? Tem, tem várias Será que alguma delas é Fire and Dice, velho? Olha meu inventário na Steam como é que tá bonitinho, velho Eu organizei ele hoje Ficou legal, né, velho? Ó, chegou uma nova notificação de troca 334ZQQ Ela veio testada em campo Vale, na verdade, 470 dólares essa luva Se vier com float bom, eu já aceito, velho Por favor, vem float bom, velho Por favor Olha o float dessa merda, velho 0,36, mano Velho, ganhamos um kit Marble Fade Ganhamos Só que eu não vou pegar essa luva, não, velho Eu vou devolver pro site também Eu vou devolver ela pro site também Ganhamos o kit Marble Fade A faca e a luva Tá, mano, agora a gente tem que esperar, então Voltar essas duas skins pro site E vamos ver o que a gente vai fazer, velho Eu tava querendo pegar um kitzinho bonito Faca mais luva Inclusive, vamos dar uma olhada aqui nas opções que a gente tem Oi, irmão Oi, gato Você tem namorada e quer casar comigo? Eu quero casar com você, minha vida Eu quero casar com você Suba de coração Tô noivo Te amo Ô, amor Escolhe você, então, vida Você acha que fica mais legal? Uma Butterfly Knight Com a luva Com essa luva Noctis Ou Uma Ômega Essa luva Com uma Tiger Tooth Essa Vai, amor Escolhe Amarelo ou preto? Amarelo A má escolheu amarelo Então vamos de amarelo, velho Vamos de amarelo, então A má escolheu Tá escolhido Vamos só esperar voltar essas skins aqui pro site A faca já voltou, velho A faca já voltou Tem alguma Tiger que dá pra gente jogar pra essa? Mano, tem a Karambit Tiger Tooth Mano, talão ou Karambit? Eu acho que eu não tenho Karambit, velho Real Acho que eu vou dar Karambit, velho Mano, mas se der merda aqui, fodeu, tá ligado? Vai Fé Show A Karambit é nossa Já pegamos a Karambit e já é nossa Já vamos solicitar ela aqui Karambit top Agora vamos esperar essa luva voltar pro site E a gente pega a Ômega Ó, clã, a luvinha voltou pro site Ok A luvinha tá de volta E vamos então, mano A gente vai na Ômega, então, né? Essa é a nossa estratégia 61% Sem Deus, velho É nossa Conseguimos, velho Conseguimos trocar o kit Trocamos a A Bayoneta Marble Fade E a luva Marble Fade Pela Karambit Tiger Tooth E a luva Ômega Vocês prefeririam qual? O kit Marble Fade Ou o kit Tiger Tooth Ganhei esses dois kits hoje Ganhei esses dois kits hoje O Marble Fade eu recusei Porque vieram com um float muito ruim Agora eu tô pegando o Tiger Tooth Que, né? Top Opa, chegou Deve ter chegado a luva, eu suspeito, é Ela é o meu field tested Vale 600 dólares Ok? Já vou confirmar ela aqui É uma luvinha bem nice Bem nice essa luvinha Já peguei ela Não quero nem ver o float, velho Não quero nem ver o float Ah, vou ver o float sim Ela vale 3 mil reais Float 0,24 Estouramos, velho Boa Finalmente demos sorte no float de um skin, velho Olha Aí sim, velho Float 0,24 Ok Não é o perfeito Mas pelo menos não é 0,35 Tá ligado? Uma nova notificação de troca H-U-T-X-2-V Vai, galera Float 0,00 Todo mundo no chat digita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Por favor Vai Essa faquinha vale uma bagatela de 4 mil Ah, ela veio minimal air, velho Não, 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 não Vamos ver como é que ela tá dentro do jogo, mano Eu não queria pegar não, velho Eu não queria pegar essa daqui não, velho 0,07, mano Praticamente uma factory new com float ruim Só que aí é uma minimal air com float bom Aceito essa ou tento pegar outra? Ah, vamos aceitar de uma vez Dane-se, vai Bora, vamos Aceitei Já tá no inventário É isso que importa Aceitei a carambite também Vamos, vamos, vamos Já chegou Então esse é o kit que pegamos agora Vamos dar uma olhadinha nesse kit Jogando um mata-mata Vai Aí, rapaziada Se liga na faquinha com a luvinha nova Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse kit Eu achei maravilhoso Eu equipei aqui, ó Com essa AK Tem o crown foil de amarelo Pelo menos combina um pouco também Ela é preta A luva tem detalhe preto Vamos tentar fazer umas que bonitinhas, vai Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então meus lindos, esse é o novo kit que Saulinho conseguiu hoje no CSGO.net É simplesmente maravilhoso Lembrando a baseada, quem quiser entrar no CSGO.net Deposite sempre utilizando o cupom SAULO que você ganha 40% de bônus no depósito Eu vou indo nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mans! Tchau, 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 tchau!